Esse é o Uncapsule e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 26 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje cedo, agora há pouco, está acontecendo ainda um ataque de mísseis russos a várias regiões da Ucrânia, inclusive aqui Zitromir e Kiev também foi alvejada e vários lugares. A gente não tem o resultado final disso, mas está acontecendo neste momento. A gente teve informações também de ontem dos ataques que foram feitos nos últimos dias aqui na Crimeia e na região de Zaporiz. A gente tem imagens agora mostrando a destruição que foi conseguida com isso, inclusive o helicóptero K-52 que foi derrubado alguns dias atrás. A gente anunciou aqui, a gente tem imagem dele também. Mas hoje, de novo, está tendo várias explosões aqui na Crimeia. Não se sabe ainda se são mísseis ou se são drones, mas Evaptória está sem luz, está em blackout. E aqui na região de Kraschoperenkosk, eu acho que é assim que se fala, aqui nessa região aqui parece que teve muita explosão, então, inclusive, helicópteros sobrevoando a cidade e coisa e tal. A gente ainda não tem muitas informações sobre isso, mas alguma coisa foi atingida por aqui na Crimeia. Hoje, os ucranianos continuam o avanço deles. Bom, a gente tem uma notícia que não é muito boa. Os russos tomaram uma cidade aqui, segundo oficialmente o vilarejo de Xerívica, aqui próximo de Zvatov. Eu já vinha falando para vocês que era preocupante esse avanço russo aqui nessa região. Mas, na verdade, segundo os ucranianos, eles tomaram três cidades e não são cidades importantes. Antes, a gente vai explicar por que isso daqui. Por outro lado, os ucranianos estão avançando bem aqui em todos os eixos aqui ao sul. E, particularmente, em Staromaiorsk, aqui já tem gente falando que já foi liberada pelos ucranianos completamente a cidade. Como a gente vinha avisando a vocês, o norte da cidade já estava com os ucranianos, mas o sul ainda estava com os russos. Segundo estão dizendo, hoje ela foi totalmente liberada. E também a gente tem informações aqui de Xerívica, em que os ucranianos conseguiram avançar mais um bocado de coisa aqui. Possivelmente tomaram já Andrívica e Xerívica. Mas qual que é a situação? Eles chegaram a tomar Xerívica completamente, os russos contra-atacaram, foram todos dizimados, mas continuam tentando contra-ataques aqui. Então, por isso que ainda não dá para dizer que Xerívica está liberada pelos ucranianos. Mas a situação lá está muito ruim para os russos. Eles estão fazendo o que o pessoal está chamando de defesa de carne. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. Além disso, em termos de notícia, a gente tem a informação de que o Putin está conversando com a Dilma. Putin, pegue bastante dicas com a Dilma. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela vai te explicar como é que estoca vento, como é que você faz para saldar a mandioca, e pede para ela te explicar a questão da figura oculta. Você vai adorar isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Don Cipilhas para a Lanterna do Vascão, Engenheiro EAD e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, como eu falei para vocês, eu vou criar um outro canal em que eu vou passar a publicar esses vídeos da Ucrânia, a partir do dia 1º de agosto. Então, o novo canal se chama Non Imperio. Pode parecer um pouco presunção. Eu não tenho certeza se eu gostei do nome, não. Non Imperio Fit Justitia, que é a latim para não existe justiça estatal, não existe justiça imposta à força. Enfim, mas é difícil achar um nome bom no YouTube. A maior parte dos nomes bons já foram tomados. Então, por enquanto fica isso. Depois, mais na frente, se for o caso, a gente muda o nome do canal. Não tem problema, não. Então, é Non Imperio o nome do canal. O link está na descrição. Se você quiser entrar lá e já se inscrever no canal de uma vez, já vai ficando pronto para quando a coisa acontecer. A partir do dia 1º de agosto, os vídeos da Ucrânia vão sair neste canal, não no canal atual. Eu botei um vídeo lá, esse vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz sobre a guerra da Ucrânia. Eu subi lá, é um vídeo antigo, não tem nada ainda, mas vai começar a partir de agora. E aí, depois eu vou até perguntar para vocês o que vocês acham, se vale a pena eu transportar todos os vídeos que eu fiz deste canal aqui do Ancapso para lá, ou se é melhor deixar esses vídeos antigos no Ancapso e passo a fazer os vídeos novos lá. Enfim, mas depois a gente discute isso. Importante só é você aproveitar, entrar lá no canal, já se inscrever para garantir que... Tem que também clicar aqui, que vai ser... Oh, todos, quero ser avisado de todos os vídeos. Para você receber o aviso dos vídeos lá da Ucrânia, né? Primeiro de agosto. Bom, ah, outra coisa também importante de eu avisar. Eu vou viajar para os Estados Unidos, eu já estava planejando fazer essa viagem há algum tempo, mas eu acabei de confirmar, já comprei as passagens todas, tudo certinho. Eu devo sair aqui do Rio de Janeiro no dia 17 de agosto, chego em Nova York no dia 18, aí fico lá, fico nos Estados Unidos quase um mês, vou ficar até o dia 13, dia 14 de setembro. Mas eu vou visitar várias cidades lá nos Estados Unidos e depois volto aqui para o Brasil, né? Os vídeos vão continuar saindo todos. Normalmente eu vou levar meu Ancapsumóvel, igual eu fiz lá com a minha viagem na Ucrânia, e os vídeos vão sair normalmente. O que pode acontecer só é o vídeo da Ucrânia sair um pouquinho mais tarde, a partir do dia 18, por conta do fuso horário, né? Porque lá nos Estados Unidos ainda é o fuso horário ainda mais atrasado do que aqui no Rio de Janeiro. Então, mesmo acordando cedo e coisa tal, preparando as coisas todas, talvez eu não consiga fazer o vídeo cedinho. Mas vamos ver, eu vou tentar manter o horário, tá? Bom, vamos então aos assuntos importantes do dia. Primeira coisa, está tendo um grande alerta de ataque neste momento lá na Ucrânia, isso é coisa que está acontecendo agora, uma hora atrás, né? Atingiram Zitromir e parece que tem mísseis que deram a volta, que foram até Zitromir e depois voltaram para Kiev também, né? Fizeram uma volta aqui. Além disso, os russos bombardearam a Ilha das Cobras aqui, a Zimli Island, né? Que fica nessa região aqui. Mas, enfim, isso acabou de acontecer, a gente ainda não tem informações sobre se foi alguma coisa atingida, não foi. Qualquer coisa eu falo para vocês amanhã as informações sobre esse bombardeio que aconteceu agora há pouco, né? Bom, informações sobre ataques que tiveram nos últimos dias e que podem ser importantes. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia anunciou que um navio romeno, de bandeira romena, que estava ali no porto de Remini, foi atingido por pedaços dos drones russos que foram usados para atacar o porto, né? A gente explicou isso. Esse ataque aconteceu a coisa de dois dias atrás. Rene é esse porto aqui, ó. É um porto que fica bem aqui no cantinho da Ucrânia, perto da divisa com a Romênia e com a Moldova. Então, é nesse cantinho aqui o porto. E os russos atacaram esse porto com drones para destruir o porto, só que atingiram também um navio romeno que estava ali na região, né? Por enquanto, foi só estilhaços que atingiram aquilo ali, mas eu acho que devia se acionar o artigo 5 de uma vez, afinal, já foi um ataque à Romênia, né? Não creio que eles vão fazer isso, mas eu acho que deveria. Bom, a gente falou alguns dias atrás também sobre um ataque na região aqui do norte da Crimeia, em Veseli, né? A base aérea de Veseli, que fica aqui próximo a Jankoi. Aqui, ó. Veseli é o nome da base aérea, que é essa base aqui. Fica na cidade de Volnoia, aqui no norte da Crimeia. E foi atingido alguns dias atrás. E, de novo, a gente tem agora a informação, as imagens do que foi atingido lá, né? Parece que foi justamente essa parte aqui, onde havia uns depósitos de munição novos aqui, algumas coisas de munição novas que eles construíram, e isso teria atingido aqui essa região, né? E também você lembra que teve uma base de reparos que foi atingida também. Tem aqui a imagem da base de reparos, que seria esse prédio aqui, ó, que também foi destruído ali na região, né? A base de reparos tem esse quintal grande aqui, onde ficam os equipamentos, e tem a parte de reparo em si que fica aqui no prédio, e o prédio foi destruído por esse ataque ucraniano, coisa de dois, três dias atrás, né? Bom, essa imagem aqui é impressionante. Um helicóptero russo, um K-52, a gente falou sobre isso ontem, ontem ou anteontem, agora eu não lembro o dia exato, mas ele foi atingido, e agora a gente tem as imagens desse helicóptero sendo atingido, realmente impressionante a coisa. Aparentemente foi atingido no ar por um míssil, né? Os pilotos, os tripulantes não tiveram nem chance de sobreviver, né? Foi impacto direto mesmo. Tá vendo? O míssil veio de cima, né? Atingiu direto o helicóptero. Não tiveram nem chance de fazer nada aqui. Impressionante. Bom, mas como eu disse pra vocês, isso daqui já é de hoje, né? Então agora, neste momento, na Crimea, em Sevastopol, Krasnopérye-Pokopski, existem sons de explosão, e parece que as aeronaves estão voando, quando a travessia via ferry boat lá em Sevastopol tá fechada, o pessoal não tá falando nada, não tem nenhuma informação sobre o que está acontecendo especificamente, mas nesse momento, hoje, a gente tem essa situação aqui de barulhos de explosões nessa região aqui de Krasnopérye-Pokopski, né? E também em Sevastopol, e também aqui em Evaptória, tá? Em Evaptória aqui também houve barulho de explosão, e tá sem luz a cidade de Evaptória. Ou seja, tudo indica que os ucranianos fizeram mais algum ataque de drones ou mísseis hoje cedo lá na região, né? Aqui a imagem que a gente tem é só a imagem do helicóptero sobrevoando a cidade de Krasnopérye-Pokopski. Bom, a gente tem algumas más notícias. Como eu falei pra vocês já há algum tempo, os russos conseguiram um avanço ali próximo à Sevastopol, né? Eles aumentaram a cabeça de ponte no lado direito do rio Zerebets, e agora estão controlando três vilarejos ali na região, Nadia, Xerivka e Novoieirohivka. São três vilarejos aqui, e isso poderia parecer uma coisa meio catastrófica, né? Caramba, os ucranianos estão custando a tomar as cidades lá no sul, e os russos fazem uma entrada aqui, conseguem tomar três cidades de uma vez só, mas eu vou explicar pra vocês que a situação aqui é muito diferente, né? Primeiro que... Vamos entender aqui quais são essas cidades aqui. Svatov está aqui, né? Os ucranianos chegaram a avançar bastante, os ucranianos chegaram a tomar Popivka, Popivka chegou a estar na mão dos ucranianos, mas depois essa linha de frente aqui foi meio que deixada de lado, os russos retomaram essa parte aqui, e o problema todo é, enquanto eles estavam na margem esquerda, que é a margem leste do rio Zerebets, que é esse rio aqui, não tem problema, o rio Zerebets é a defesa natural dos ucranianos, mas, alguns dias atrás, a gente até falou no vídeo de ontem, os russos tentaram vários vetores de ataque aqui na região norte, aqui em Luhansk, tentaram aqui em Kupiansk, não conseguiram ir longe, tentaram aqui em Incriminar, não conseguiram ir longe, tentaram em vários lugares, a gente falou sobre isso ontem, o único lugar que eles conseguiram avançar foi aqui, né? Infelizmente, aqui eles conseguiram, de fato, em Kovalivka, e, segundo eles estão dizendo aqui, eles tomaram Cerívica, mas também Nádia e Novo Ierohívka, essas três cidadezinhas aqui, foram tomadas pelos russos, né? E, bom, isso é preocupante, isso não é uma coisa boa, mas não é tão grave quanto poderia parecer, porque, na verdade, o que está acontecendo é isso daqui, isso daqui é Kovalivka, o rio Zerebetos passa aqui, então, aqui você tem Novo Ierohívka, e... é... 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 Novo Ierohívka também aqui, é só um vilarejozinho aqui, não tem nada, e na parte baixa aqui da coisa, né? Os ucranianos ainda dominam as alturas, então, ou seja, isso aqui não tem nenhum futuro para os russos isso daqui, é muito difícil os russos conseguirem fazer um avanço significativo aqui. De novo, é preciso tomar cuidado, é preciso prestar atenção, toda essa região alta aqui é dominada pelos ucranianos, então, e mesmo esses altos aqui, ou seja, dá a impressão de que o mapa aqui, como eles colocaram aqui, né? Dá a impressão de que tomou tudo, né? Mas não, avançou aqui nos lugarejos aqui, avançou nas partes baixas, né? Aqui, o... esse canal italiano explica como é que é a... o que foi o avanço que os russos fizeram, eles fizeram um avanço por aqui, e por aqui também, né? Mas os ucranianos estão nas partes altas ainda, então, provavelmente, provavelmente, eu espero que isso daqui seja uma técnica de defesa em profundidade dos ucranianos, ou seja, eles deixaram os russos avançar nesse sentido, porque é um sentido altamente favorável para eles fazerem um contra-ataque, e agora que os russos avançaram, eles podem atacar com muita facilidade, a partir da parte mais alta aqui, esses avanços russos, nessas três cidadezinhas aqui, que foram, teoricamente, tomadas, né? Eu imagino que seja isso. Vamos aguardar os próximos dias. Não é uma boa notícia, não estou dizendo isso, mas, evidentemente, não é uma notícia tão ruim quanto pode parecer isso daqui. Mais preocupante é justamente a cabeça de ponte no rio Zerebets, porque o fato deles terem conseguido essa cabeça de ponte, estarem fazendo operações aqui do lado de cá, significa que eles estabeleceram uma cabeça de ponte muito significativa aqui nessa região, né? Os ucranianos vão ter que lidar com isso. É lógico, a prioridade da Ucrânia agora é lá no sul, é limpar o corredor de terra, né? Justamente para permitir o retorno da Crimeia. Os ucranianos, quando resolverem retomar Luhansk, é relativamente fácil retomar essa região aqui. Essa região é uma região pouco habitada, não é muito habitada, são grandes campos, está vendo? Ao contrário daqui, que você vê muitas cidadezinhas por aqui, essa região aqui é relativamente fácil de ser tomada. Então, os ucranianos não estão preocupados com isso, não é a prioridade deles. É lógico que eles vão tomar isso daqui, mas muito mais importante é justamente fazer isso daqui, porque aqui você tem a possibilidade de simplesmente inviabilizar a Crimeia para os russos, né? Bom, e justamente ali no sul é onde os ucranianos estão colocando o grosso das forças. Aliás, esses ataques ali em Luhansk, que são dos russos, o interesse é justamente tentar fazer os ucranianos botarem mais reservas lá para cima, né? Enfim, as forças ucranianas, segundo o Haibar, retomaram ataques de larga escala ali próximo de Robotni. Muito equipamento pesado, eles estão dizendo, muita coisa está acontecendo ali. Isso já é a segunda vez que a gente ouve falar nos últimos dias que os ucranianos aceleram as operações ali em direção à Robotni. Isso é esperado, tá, gente? Robotni está muito bem guardada, muito bem protegida. Os russos montaram uma linha defensiva muito forte aqui. E a ideia é essa mesmo. A questão é que quando romper essa linha a coisa deve ficar muito mais tranquila. Enfim, muita coisa está acontecendo aqui em Robotni. Inclusive, tem algumas imagens aqui do ataque que está acontecendo hoje lá em Robotni. as fontes russas dizem que 20 veículos armados do padrão OTAN mais 15 que seriam Bradley's estariam atacando as linhas de frente ucranianas. Eles disseram que já destruíram cinco deles até aqui. Ou seja, é uma grande concentração que está indo para lá. Quanto a destruir alguns desses veículos, eles foram feitos para serem destruídos mesmo. Não é para guardar. Enfim, a coisa está avançando ali. Parece que os ucranianos estão realmente aumentando a temperatura. Isso daqui é uma imagem do satélite de Robotni. Dá para ver aqui um grande incêndio dentro de Robotni. E nessa posição aqui, ou seja, como vocês sabem, essa cidade, os ucranianos já estão aqui no nortezinho da cidade, já estão entrincheirados aqui no norte. Também aqui na parte leste da cidade já tem muitas tropas ucranianas. A questão é dentro da cidade em si e alguns complexos de trincheiras que tem por aqui que são bastante difíceis de tomar. Aparentemente, os ucranianos atingiram alguma coisa nessa região aqui e está pegando fogo com muita vontade ali. Bom, falando de Staromaiorsk, então, até aqui foi a região de Robotni. Sabemos que a velocidade dos ataques aumentou, mas não temos ainda nenhuma novidade daqui. Staromaiorsk é essa região aqui. De novo, a situação, os ucranianos dominam o norte da cidade. O sul ainda estaria com os russos, mas conforme o pessoal está mostrando aqui, as forças russas estão deixando suas posições e sendo atingidas lá em Staromaiorsk. As forças armadas ucranianas disseram que os ucranianos avançaram dentro da cidade, conseguiram avançar mais aquilo ali. E as imagens aqui são imagens de reconhecimento aéreo que mostram a briga dentro da cidade, mostram a imagem da cidade. Isso daqui é a cidade de Staromaiorsk, gente, não é... É porque é uma cidade pequena mesmo, não tem grandes prédios, grandes cidades, não é cidadezinha. Algumas casinhas aqui, outras casinhas ali. Então, isso daqui é o que está acontecendo lá. Aqui parece que tem mais imagem. É a mesma coisa que eu botei na outra aqui. É a mesma coisa que eu botei aqui. Parece que os ucranianos destruíram uma região ali, um local onde os VDV russos estavam alocados e capturaram vários paraquedistas ali em Staromaiorsk e também pegaram planos, pegaram a contagem de mortes ali. Então, isso é uma coisa que é muito importante para ter a visão de exatamente como é que está indo o ataque ucraniano. Você ter acesso a esses documentos, que são documentos internos dos russos, isso acaba sendo bastante... Acaba sendo útil. As fontes russas disseram que a situação está muito complicada em Staromaiorsk. E aqui também, isso aqui é o que ele estava falando, as fontes russas. A situação está muito complicada em Staromaiorsk com a possibilidade de que a Ucrânia tome controle de todo o vilarejo. Hoje, a gente viu aquele vídeo dos russos abandonando suas posições dentro lá do vilarejo. Isso daqui é o blog russo falando já traduzido. A situação em Staromaiorsk é muito complicada, existe a possibilidade do inimigo tomar controle do vilarejo. Bom, nós vamos ter que bater neles de novo. É lógico, os russos vão fazer contra-ataques. Fizeram isso várias vezes, tentaram várias vezes retomar Macarívica, não conseguiram. Agora, o próximo passo é Staromaiorsk. Certamente, quando os ucranianos tomarem aqui, os russos vão tentar fazer contra-ataques aqui e novamente não vão conseguir. E a coisa toda vai se mudar para Zavitnebajania, que é essa outra cidade aqui. Esse é o caminho, né? E olha só, tem a informação aqui que, segundo algumas fontes, a Staromaiorsk já está liberada dos bastardos russos. Já seria oficial isso, né? Eu ainda não vi a mensagem oficial do exército ucraniano mesmo falando isso. Mas esse pessoal costuma ter informações antes da gente, de qualquer forma. Então, é possível que, de fato, Staromaiorsk já tenha sido liberada aqui, né? Mas vamos aguardar porque não seria a primeira vez que eles falam isso daí nessa situação, né? Bom, e onde teve mais avanço ainda foi ali na região de Klitschivka, né? Como a gente falou ontem, em Klitschivka, aqui ao sul de Barmut, os ucranianos conseguiram uma situação muito favorável. Eles tomaram a colina 197 aqui. Essa colina, alguns estão falando que é a altura dela, mas eu não sei se é a altura, não. Eu acho que eles numeram no mapa as colinas, aquelas que não tem nome, Para justamente poderem referenciar na hora de usar fogo de artilharia, esse tipo de coisa. Então, eles têm esse padrão de numerar as colinas nas regiões, né? Mas pode ser a altura também, não sei. O fato é que estavam chamando de colina 97 entre Andrívka e Klitschivka e isso deixava os russos numa situação muito complicada aqui, né? A gente tem informação em relação a isso. Ainda não tomaram Klitschivka, parece que já tomaram Andrívka. Andrívka, vocês sabem, é um vilarejo muito pequeno, né? Uma ruazinha aqui. Klitschivka é um pouquinho maior, não é também grande não, mas é um pouquinho maior. De qualquer forma, em ambos os casos, a grande vantagem dessa região aqui são as colinas em volta delas. Realmente, isso é muito mais importante do que as cidades em si, né? E aí, a gente tem algumas imagens aqui, ó. Isso daqui foi um grupo de VDVs russos que estão ali na região de Barmut e que sofreram, tentaram... Isso aqui é um dos contra-ataques. Então, o que aconteceu? Os ucranianos tomaram Klitschivka completamente ontem. Tomaram tudo. A cidade inteira expulsaram os russos completamente daqui. Só que o que os russos fizeram? Fizeram um contra-ataque, né? Fizeram um contra-ataque a partir daqui e retomaram parte da cidade. Esse daqui é justamente o contra-ataque. Só que, quando chegaram em determinada posição, os ucranianos fizeram a defesa em profundidade, ou seja, eles deixaram os russos avançar dentro da cidade com posições preparadas para fazer emboscada. E foi o que aconteceu aqui. É uma clássica emboscada. Isso daqui... Esse aqui, então, foi um dos ataques russos tentando retomar Klitschivka, né? Então, os ucranianos deixaram os russos avançar. Eu não posso tocar esse vídeo porque aparecem algumas cenas que não são agradáveis. O YouTube não gosta desse tipo de coisa. Então, dá pra ver aqui uma unidade russa avançando aqui, um blindado russo avançando aqui. Em determinado momento, os ucranianos abrem fogo sobre o blindado, pegam os russos desprevenidos e o que se segue é uma confusão de russo caindo porque os russos estão desprotegidos e os ucranianos estão aqui nos destroços dos prédios aqui. É uma emboscada clássica isso daqui e, em determinado momento, os russos desistem, né? O cara do blindado resolve dar machaé e fugir, ainda assim, é metralhado até parar ali na região. Ou seja, terminou com o chão coberto de russos ali, a cidade de Klitschivka, né? Mas é aí que tá, né? Os ucranianos ainda dizem que não estão em controle da cidade porque os russos continuam tentando fazer esse tipo de contra-ataque, né? E os ucranianos estão gostando, né? Faz mais, né? Porque acabou com um monte de russo ali na região. Quanto mais eles fizerem, melhor, né? Esse vídeo aqui mostra uma outra situação de combate ali naquela região também, aqui já fora da cidade, numa das colinas ali na região em que os ucranianos desalojam alguns russos ali também encontram equipamento e coisa e tal. Não posso também mostrar o vídeo porque parece alguns corpos e coisa e tal, mas é mais um ataque aí nesse ponto, nessa casa verde, né? Que é a casa de metralhadora, né? Um ninho de metralhadora ali na região. O pessoal aqui traz a reclamação dos russos sobre o que tá acontecendo em Barmouth, né? E eles falam que o comando das forças russas está usando defesa de carne, né? Ataque de carne, a gente já conhece como é que é esse tipo de operação, de mandar o pessoal pra ali, ele deixa morrer, o pessoal, eles fazem muito isso com prisioneiros, né? Com o pessoal que é condenado, que tá indo lá. Então, é uma técnica que é conhecida, né? O famoso Zerg Rush, né? Ou seja, manda um monte de soldadinho ruim pra lá que os ucranianos matam um monte, mas uma hora acaba alguém conseguindo chegar lá na trincheira ucraniana e forçando o pessoal a recuar, né? Agora, defesa de carne é uma novidade, eu confesso que eu nunca tinha ouvido esse termo. Estão dizendo que tem um quilômetro na linha de frente e que foi cavado e equipado pra 30 pessoas, né? Ou seja, os russos fizeram uma trincheira, fizeram toda uma preparação defensiva ali pra 30 soldados e estão mandando 150 pessoas pra lá. Por quê? Porque os russos estão apavorados, precisam parar esse avanço ucraniano, não conseguem parar o avanço ucraniano, então qual que é a resposta deles? Manda mais gente pra linha de frente. Ah, mas só tem arma, só tem posição, só tem local pra 30 pessoas ali. Não, manda 150 pra lá, fica um em cima do outro e coisa e tal. Isso acaba facilitando o trabalho da artilharia e dos drones porque acaba sendo muito efetivo, né? Você consegue destruir um monte de russo de uma vez só. E além disso, as forças armadas russas parecem que tem um problema com artilharia, morteiros e munição, né? Eu vou dizer o que, vou cotar aqui, vou dizer o texto do porco lá do russo, né? Dois mortares, dois morteiros russos não são capazes de aguentar um carrossel de fogo ucraniano. Desde armas de tanque até drones que jogam munição, isso destrói os nossos soldados sem parar, né? Ou seja, a situação que eles estão descrevendo é uma situação realmente bastante crítica ali em Barmouth. E o David D. falou aqui que parece que tem informação, uma informação divulgada pelos russos, né? Um canal de Telegram russo dizendo que de 49 mil tropas do chamado Projeto K, né? O Projeto K é um projeto de fazer tropas com antigos prisioneiros. Então, repara, esse caso aqui não é o pessoal que estava na cadeia e foi tirado da cadeia para vir para a linha de frente. O cara estava na cadeia, cumpriu a pena dele, saiu da cadeia, já era um homem livre e aceitou participar desse Projeto K, né? E isso atraiu 49 mil antigos prisioneiros para a zona de guerra e desses 15 mil foram mortos, 25 mil foram feridos, né? Ou seja, dos 49 mil sobraram 9 mil, né? Quase tudo ali já acabou na região. Ou seja, realmente está acontecendo alguma coisa bastante crítica em termos de mortalidade ali em Barmut, né? E tem, inclusive, essa imagem aqui, né? Do Bovo Vasilívica. Aqui não é o sul, é ao norte de Barmut, mas a imagem é muito clara, né? Tem aqui um monte de sacos pretos aqui abandonados na região ali do Bovo Vasilívica. essa cidade aqui que está sendo muito atacada pelos ucranianos. Os ucranianos estão tentando fechar o cerco nela aqui tomando Berrivica e também a M3, mas por enquanto os russos têm a cidade do Bovo Vasilívica e é uma cidade muito estratégica porque aqui também tem colinas altas. Na verdade, as colinas altas ficam nessa região aqui, mas aí é importante desalojar os russos aqui do Bovo Vasilívica para tomar as colinas que estão nessa região aqui e que dão poder de fogo sobre Barmut, tal como as colinas aqui ao sul aqui em Clichívica. O canal Reporting from Ukraine traz justamente esses detalhes sobre a tomada de Clichívica. De novo, os ucranianos tomaram Clichívica, eles só não consideram ela dominada ainda porque ainda tem muito contra-ataque dos russos. Então, ele fala aqui primeiro que já tomaram Andrivica, então Andrivica já foi tomada pelos ucranianos e agora Clichívica o que aconteceu? Os russos ainda estavam resistindo aqui em determinado ponto, mas ficou aquela situação que os ucranianos tinham a colina aqui embaixo, tinham todas as elevações aqui a noroeste da cidade e no final das contas não teve chance para os russos e os ucranianos conseguiram tomar a cidade. Só que o que aconteceu? Segundo eles estavam dizendo, o general que estava comandando, o comandante das tropas nessa região começou a reclamar para o alto comando que estava faltando munição. Aquela questão que a gente falou ali que os próprios russos estavam reclamando que a munição de morteiro não tinha suficiente, não funcionava e tudo eles estavam perdendo e coisa e tal. Aqui, o general major Vladimir Selivestrov disse que estava precisando de mais forças e mais equipamentos e tal como o general Popov antes dele acabou sendo demitido lá pelos russos. então o general que estava cuidando dessa área aqui não conseguiu resistir e foi demitido igualzinho ao Popov o que certamente vai causar mais dor de cabeça para os russos ali na região. É lógico, tem outros comandantes que podem ser colocados no lugar dele mas é aquele negócio sempre que você troca o comando da tropa é um impacto que você tem ali no campo de batalha ainda mais no momento em que você está numa disputa tão séria assim. Enfim, os russos tentaram fazer vários contra-ataques aqui como a gente viu mas aparentemente não conseguiram retomar a região. Os ucranianos ainda estão ali tomando mantiveram uma parte de clichívica e devem acabar de tomar o vilarejo inteiro em alguns dias. E sobre a questão que a gente estava vendo de que o morteiro russo não aguenta a artilharia ucraniana o que eles estão querendo dizer com isso? O problema principal é a questão da qualidade os russos tem muito mais armamento tem muito mais obuses muito mais canhões muito mais morteiros muito mais de tudo de artilharia a Rússia sempre foi um exército muito focado em artilharia mas a questão é que o equipamento ocidental é muito mais preciso então eles conseguem fazer eles tem um ganho muito maior tem um resultado muito maior mesmo tendo uma quantidade menor de peças uma quantidade menor de munição eles conseguem um resultado muito melhor no campo e aqui tem uma uma postagem de um blogger militar russo chamado Bulba of Thrones falando sobre o genocídio da artilharia russa ou seja como a artilharia russa está realmente destruindo tudo as perdas ucranianas somem em significância devido às russas enquanto Bradley etc podem ser substituídos os Estados Unidos tem uma quantidade enorme dessas coisas os obuses e outras peças de artilharia russas não podem eu não sei se não podem não porque a Rússia também tem um estoque muito grande dessas peças mas enfim basicamente o que o cara fala é justamente essa base que eu mencionei sobre a questão da precisão dessas armas e a dificuldade que os russos estão com a artilharia ali na linha de frente o Instituto para Estudo da Guerra focou aqui sobre a questão da briga de poder do Prigogin como é que o Prigogin estando na Bielorrússia afeta o balanço de poder entre Bélarus e a Rússia eu não sei se isso é uma coisa muito interessante não vou pular essa parte aqui o novo drone marítimo ucraniano chamado Magura V5 vai ser apresentado na feira internacional de defesa lá na Ucrânia mesmo ou seja a nova design dele parece bonito mesmo o antigo marini americano o ex-marini americano o Trevor Reed que estava preso na Rússia ele foi liberado numa troca de prisioneiros aqui não está claro se foi uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos diretamente ou com a Ucrânia esse cara parece que ele estava na Rússia a turismo ou fazendo sei lá o que e foi preso pelos russos por motivos aleatórios realmente é aquele negócio nesse momento com a Rússia desesperada do jeito que ela está com essa guerra qualquer estrangeiro ir para a Rússia é um risco enorme dos russos prenderem por motivos qualquer aleatórios justamente para tentar fazer troca de prisioneiros depois o Zelensky falou que a Ucrânia vai receber reforço na defesa antiaérea e isso vai ser direcionado para onde é mais necessário agora eu não sei não mas isso me deu a impressão de dizer que não necessariamente vai para Odessa porque Odessa é importante é lógico muito importante mas muito mais necessário seria na linha de frente para a Ucrânia ganhar essa guerra houve uma troca entre as embaixadas russas e da Tchequia o Ministério da Defesa russo falou que a Tchequia ou a República Tcheca tem um problema crônico que as autoridades do país não pretendem resolver ao contrário preferem se meter em políticas externas destrutivas e acabam indo em direção a russofobia russofobia é o termo que os russos inventaram para quem é justo e percebe que os russos estão errados na guerra e criticam os russos por isso é lógico ninguém tem nada contra os russos como pessoa como ser humano e como coisa e tal mas eles evidentemente estão errados nessa guerra então é plenamente justificada a desconfiança que todo o resto do mundo tem neste momento com o povo russo e aquele negócio muita gente fala que a guerra do Putin e coisa e tal mas a verdade é que tem muita gente lá na Rússia que está nessa guerra e está animadona e coisa e tal é lógico nunca se deve generalizar a gente sabe que não é 100% do povo russo que está apoiando essa guerra mas isso lógico acaba justificando as pessoas ficarem de pé atrás com a Rússia então a russofobia é plenamente justificada aliás eu não chamaria de russofobia quem está chamando de russofobia são os russos o técnico de relações exteriores da república tcheca respondeu que os problemas crônicos da tcheca nós não raptamos crianças não bombardeamos hospitais e nem ocupamos países vizinhos saia da Ucrânia ou seja respondeu muito bem para os russos os russos ficaram aqui não tem resposta cara é impressionante como é que a Hungria continua ainda nesse barco aqui o chefe do ministério das relações exteriores da Hungria disse que a participação dos russos na Olimpíada poderia ajudar na paz na Ucrânia não não ajuda em nada ninguém quer esse tipo de participação nesse momento a rússia vai aumentar o número de homens sujeitos ao serviço militar obrigatório está aumentando a idade até 30 anos de idade tem que fazer serviço militar obrigatório para você ver como é que está ficando já estão começando a raspar o fundo do tacho para pegar alguma coisa para poder abastecer a linha de frente olha só que coisa a Dilma se encontrou com o Putin nessa quarta-feira ou vai se encontrar com o Putin nessa quarta-feira em São Petersburgo o Putin montou um encontro Rússia-África em São Petersburgo já que ele não vai poder ir na África porque senão ele seria preso ele convidou os líderes africanos a irem a São Petersburgo e olha só quem apareceu lá a estocadora de vento oficial do Brasil a Dilma Rousseff e segundo eles estão falando aqui parece que ela vai arrumar um empréstimo para o Putin olha que coisa triste eu vou te falar um negócio ela agora é a presidente do banco de desenvolvimento o banco dos BRICS o banco dos BRICS não tem dinheiro tem muito pouca grana lá não tem investimento nenhum de fato mas de qualquer forma o gesto simbólico do banco dos BRICS emprestar para a Rússia é um gesto muito ruim para quem participa dos BRICS estar associado a Rússia não é uma posição boa neste momento obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela o O o o o o o o o